Oi gente, hoje é meu aniversário, aí eu ganhei esse almoço aqui, tá? Tá uma delícia aqui no restaurante, né? Vou mostrar pra vocês o que que tem aqui, tô muito feliz. Ganhei presentinho, um brinquinho muito lindo, ó, que eu ganhei. Aqui, almoço, aqui tem comida japonesa, não preciso de fazer hoje. E tem aqui, ó, tudo. O maridão que veio me trazer, tá? Parabéns pra nós. Beijos.